Música Bom, é segunda-feira de carnaval e nós estamos aqui na Praia do Mirante, em Olímpia, que a gente olha assim e parece que a gente está numa praia de verdade, né, seu Mário? Que delícia que está isso aqui, né? É verdade, ainda mais com esse sol, esse calor gostoso, o pessoal está divertindo. Bom, a Praia do Mirante já esteve aqui no meu programa, mas vamos falar mais um pouquinho, para quem não viu, né, ou para quem já viu faz tempo, o que é a Praia do Mirante? A Praia do Mirante é realmente uma, vamos dizer assim, uma imitação de uma praia de verdade. Tem areias, 3.500 metros de areia. Tem calçada de Copacabana? Calçada de Copacabana, as barracas com as cadeiras também. E outra coisa, hein, não é mentira mesmo, é a maior pura verdade, temos água salgada. Ah, água salgadinha aqui? Exatamente, salgadinha. Bom, e tem mais do que uma piscina, tem várias lá embaixo para brincar, espaço para as crianças. Sim, temos aqui a Praia Grande, né, que é a principal, bem grande mesmo, com marolas, essa coisa toda. E temos mais cinco piscinas, biribol, piscinas de descanso. Nós estamos aqui no Bar da Praia, né? Aqui esse Bar da Praia, ele fica aberto o dia inteiro, com o cliente aqui, para comer, para beber, petiscos, refeições. Exatamente, aqui na Praia, nós temos o restaurante da Praia, né, onde servimos porções, bebidas em geral, depois temos uma sorveteria, temos hamburgueria e temos comida de boteco também. Então, quer dizer, temos um aparato bem grande em termos de refeições. Quer dizer, para todos os gostos, inclusive para as crianças, né, porque é hamburgueria, uma batatinha, uma cervejinha gelada. E a sorveteria, né, que a criança vai adorar, no calor de Olímpia. E fica aberto só nos fins de semana, seu Mário? A partir agora, quer dizer, por enquanto ainda estamos abertos, ficamos dezembro inteiro, janeiro inteiro, ou seja, a autoestação. Agora, na baixa estação, a partir de abril, a gente só vamos ficar abertos nos fins de semana. Dia de semana a gente fecha, em função do tempo, de chuvas, frio, essa coisa toda. Março, em março a gente já começa final de semana, né? Dia 19 de março é uma quinta-feira e é o dia do aniversário de Rio Preto, é um fim de semana prolongado. Está aí uma super dica de passeio, né? Rio Preto, praticamente, é a praia dos nossos vizinhos de Rio Preto. Tem muita gente, pelo fato de ser 40 quilômetros apenas, entendeu? A proximidade daqui da praia é bem fácil o acesso, entendeu? Então, sei lá, eu acho que 80% é o pessoal de Rio Preto que vem nos prestigiar aqui na praia. É bem fácil saber onde que está, é só chegar lá na fanpage, ó, fanpage aqui na sua telinha, lá na fanpage, fala como chegar, o horário de atendimento, os dias que estão abertos, né? Checa tudo antes de vir, dá uma olhadinha lá, que está sempre atualizada, né, seu Mário? Exatamente, sempre atualizada. E agora, mais ainda, né, porque estamos com a Malu, quer dizer, nunca deixamos a Malu, né? Mas, informação é com ela mesmo, então ninguém vai se perder. Seu Mário, então aproveitar e falar para o pessoal de Rio Preto que aqui nós estamos na praia, mas do lado da praia tem o hotel mirante, né? Quem quiser passar quinta, sexta, sábado, domingo, pode também, né? Não só pode como deve, inclusive, praticamente, acho que metade, 70% do pessoal que vem na praia também, no Day Use, tem muita gente que vem, fica na praia, fica no hotel, desculpa, e passa, chega na sexta-feira e vai embora domingo, que é uma tranquilidade, é uma praia gostosa e o hotel também é muito bom. E chama Mirante porque está na parte mais alta de Olímpia? Na parte mais alta da região, são 577 metros acima do nível do mar. Bom, e para quem gosta, subir lá em cima de noite, lá no Mirante, dá para ver quantas cidadezinhas aqui? São 12 cidades que a gente vê, as luzes da cidade, então é um lugar realmente privilegiado. Bom, então eu só vou falar de novo, porque é para não confundir o pessoal de casa, então são dois tipos de passeio, né? Ou você vem passar o dia na praia, chega de manhã com as crianças, com a família, pode trazer a avó também, né? E aí vai embora de tarde ou você faz uma reserva e fica no hotel, né? Exatamente, vem, tira a esposa da cozinha e tem alimentação, o serviço no hotel é a La Carte, né? Muito boa a comida, vão gostar, entendeu? E fica todo mundo se divertindo, né? A mulher, o marido, os filhos, é um lugar que tem bastante lazer, bastante natureza, tem o nosso salão de jogos que é muito completo e temos água quente, aquecida lá no hotel, encheu de piscina de água quente, tem a pegar as águas naturais da praia. Bom, tem isso também, tem uma piscina também no hotel, né? Quer dizer, se você quiser ficar mais reservadinho, então você fica do lado de lá, né? No hotel são várias coisas, tem uma piscina grande, que é água aquecida, e nós temos mais piscina de sossego, tem academia, tem o redário, enfim, dá pra passar um fim de semana gostoso. Bom, fica a dica, se não der pra você vir no aniversário de Rio Preto, vem outro fim de semana, vem no próximo já, né? Vem pra cá, né? Serão muito bem recebidos, inclusive logo, logo a cidade vai fazer aniversário, né? E estaremos abertos pra recebê-los também. Vem pra cá, né?